No estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Conselheiro Lafayette anuncia a primeira retificação para um dos dois novos concursos públicos, com o objetivo de preencher 626 vagas além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis fundamental em completo e completo médio, técnico e superior. A classificação dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva, prevista para o dia 24 de novembro de 2024.